A solicitação de uma ponte nova é uma reivindicação antiga dos moradores, pois a estrutura era antiga e foi palco de vários acidentes. Porém, agora, foi feito um trabalho melhor. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, de Rolim de Moura, foi concluído os trabalhos de construção de uma ponte nova de madeira, localizada no travessão das linhas 192 e 196, na altura do quilômetro 10 lá do sul, zona rural do município. Segundo o Secretário Municipal de Obras, Robson Gomes, pela primeira vez, as manilhas receberam concreto na base, com o objetivo da obra ter mais durabilidade. A ponte fica em um terreno muito arenoso e, com o passar do tempo, há risco de comprometer a madeira que serve como base, por isso foi feito um trabalho diferente com as manilhas. A construção da nova ponte só foi possível também com a parceria dos moradores da localidade, que contribuíram com a doação de madeiras da base para a construção da ponte. O secretário ainda destacou que a ponte recuperada é uma das mais extensas do município, com mais de 30 metros e espera-se que ela possa servir a todos que trafegam por ali, por longo tempo, pois foram efetuados muitos esforços.